Já é meia-noite Fiquei te esperando, mas você não chegou Me disse que passava e só o tempo passou Depois das duas horas vou tomar café com leite de rosas Depois das duas horas vou tomar café com leite de rosas Duas e meia, onde você está? Três, quatro horas, e se você chegar? Vou acender estrelas só pra te receber E anéis de Saturno pra fazer bambolê Vou convidar você para tomar café com leite de rosas Vou convidar você para tomar café com leite de rosas Vou convidar você para tomar café com leite de rosas Música Se inscreva. Se inscreva.